Uma toada sertaneja, uma toada sertaneja, o cabra nem pestaneja pra escutar como é. Por mais que esteja apressado, se fica mais um bocado, sentado ou mesmo de pé. Toada é tão brasileira, que a gente uma noite inteira fica ali pra escutar. Porque toada sertaneja, é como a mulher que beija um caboclo na igreja, dispôs de um padre casar. Beijo gostoso e molhado, que já não é mais pecado. O padre é que manda dar... É tarde, eu já vou indo, preciso ir-me embora. Até manhã... Mamãe, quando eu saí, disse que não demora, nem braça não. É tarde, eu já vou indo, preciso ir-me embora. Até manhã... Mamãe, quando eu saí, disse que meu filho não demora, nem braça não. Se eu demoro, mamãe, tudo minha dá a me esperar. Pra mim, castigar... Tá doido, moço, não faço isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Vem andar com Deus, não tem medo de assombração. E eu ando, Jesus Cristo, no meu coração. Tá doido, moço, não faço isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Vem andar com Deus, não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo, no meu coração. Se eu demoro, mamãezinha, tá a me esperar. Pra me castigar... Tá doido, moço, não faço isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Vem andar com Deus, não tem medo de assombração. E eu ando, Jesus Cristo, no meu coração. Tá doido, moço, não faço isso não. Vem andar com Deus, não tem medo dessa escuridão. Vem andar com Deus, não tem medo de assombração. E eu ando com Deus, Jesus Cristo, no meu coração. Deus, Deus, Deus. amém. Muço. Amém. 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 E aí